Foi na rodovia PR-475, entre São Jorge do Oeste e Quedas do Iguaçu, na região dos Lagos. O condutor desse carro, com placas de Rio Bonito do Iguaçu, Jonathan Fábio Schons, 27 anos, sofreu ferimentos médios. Simone Gavasso, 25 anos, teve ferimentos graves. Já a passageira Roselaine Locatelli Gabardo, 24 anos, morreu no local. Nesse outro carro, emplacado em Realeza, o condutor Joel da Silva, 41 anos, teve ferimentos médios. Ivan Tuir Vaziniac, 25 anos, sofreu ferimentos graves. O passageiro José Ramos, 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.